Fala, Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o Wondershare Uniconverter, que ajuda você a converter seus arquivos de vídeo e áudio para qualquer outro formato. O legal é que você pode baixar e utilizá-lo gratuitamente, ou então comprar uma licença para desbloquear todos os seus recursos. A Wondershare já é uma parceira antiga aqui do Tech Zoom, por isso eu estou trazendo mais este conteúdo, mais esta aplicação deles, para que vocês possam conhecer e também resolver aquele grande problema de ter que converter arquivos grandes ou pequenos para outros formatos. E desta vez, com o Uniconverter, vocês vão ver que é tudo muito fácil e muito simples. Esse é o site oficial do Uniconverter da Wondershare. Aqui você vai encontrar o aplicativo para download, mas também vai encontrar a documentação oficial. Então eu recomendo que depois você acesse esse site, o link vai estar aí na descrição, e assim você também vai conhecer todos os recursos disponíveis no aplicativo. O mais legal mesmo é que ele converte qualquer arquivo para outro formato, seja ele MP4 para AVI, AVI para MKV, MKV para MP4. E fora isso, você ainda tem ferramentas que você pode converter para um dispositivo específico. De repente você tem um vídeo aí de um filme que você gosta muito e quer converter ele para o seu iPhone. Você consegue, você consegue, e tudo isso dentro do Uniconverter da Wondershare. Eu já deixei ele instalado e rodando aqui, bonitinho para vocês verem. Essa aqui é a interface dele, então você tem à sua disposição algumas informações, alguns recursos bem interessantes. Você tem como converter o arquivo, que é a parte principal do software. Você tem como fazer o download de algum vídeo ou de algum áudio que esteja na internet. De repente você tem um lá no seu servidor, um MP4 ou um MP3, você coloca o URL aqui e ele vai fazer o download direto para dentro do software. E isso é bem legal porque agiliza todo o processo. Você ainda tem a opção de gravar ou queimar uma mídia. De repente você tem um DVD aí ou um Blu-ray no seu computador, você quer gravar para entregar para a família lá o vídeo do final do ano, você também consegue fazer aqui. Você tem a opção de transferir, então você consegue fazer a transferência do arquivo que você converteu ou do arquivo que você está trabalhando aqui dentro do Uniconverter para o seu Android ou para o seu tablet. Enfim, você consegue fazer a transferência de tudo que está aqui sendo trabalhado no Uniconverter via cabo USB para o seu dispositivo móvel. Você tem aqui a caixa de ferramentas que são alguns outros recursos que o Uniconverter tem. Então além de converter arquivos, você pode ainda criar GIFs animados, você pode gravar a tela do seu computador, você pode definir os metadados dos arquivos que você está criando ou convertendo, você pode comprimir um vídeo, de repente você criou aí um MP4 ou um MKV e ele ficou gigante. Você tem uma opção aqui para fazer a compressão deste arquivo para você poder enviar por e-mail, para você poder simplesmente pegar no pendrive um pouco menor aí e enviar para alguém que está precisando do arquivo. Agora eu vou converter um vídeo para vocês verem como isso é fácil. Então eu vou aqui na opção converter, vou selecionar um arquivo que está no meu computador, tem um vídeo.mp4 aqui que eu já tenho ele há um bom tempo. E agora olha só que legal, aqui é a origem, então você tem o vídeo original que você quer converter e aqui no alvo é onde você define para qual nova extensão você quer que este arquivo fique depois que você converter, depois que você fizer a conversão completa. Uma coisa que eu achei legal é que você consegue manter o mesmo formato, a mesma extensão, o mesmo tipo de arquivo, só que você altera a resolução. Então aqui ele é um MP4, mas eu posso deixar ele em 4K. Lógico que esse upscaling que ele vai fazer vai deixar o vídeo um pouquinho mais bonitinho, mas também pode deixar ele bem tosco. Então toma cuidado com isso, porque nem sempre o upscaling funciona de acordo. Você ainda tem as outras extensões, os outros formatos mais utilizados no mercado, como o MOV, o MOV, o MKV. Você ainda tem a extensão DV, que não é tão conhecida, era de câmeras antigas, que era aquela mini DV, o formato DV. Você tem MPEG, VOB, que é de DVD. E você tem todas as extensões que você imaginar, olha só, até SWF. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar o meu MP4 em um MKV, com a mesma resolução, idêntica. E agora é só clicar no botãozinho converter tudo. Converter tudo é porque você pode ter mais de um arquivo aqui ao mesmo tempo. Então você tem lá 10 arquivos, você vai converter 10 arquivos ao mesmo tempo. Então por isso que ele tem um botãozinho converter tudo lá. Esse processo aqui vai depender, o tempo vai depender do tamanho do arquivo que você está fazendo a conversão. Então pode ser que leve aí um minuto, como pode ser que leve uma hora. Então você tem que ficar atento a isso. Nós vamos só aguardar ele terminar a conversão para a gente ver se realmente funcionou. Ele converteu, está tudo certo. É neste endereço aí, nesta pasta que ele vai ter o arquivo convertido. Você pode alterar também este endereço, depende se você quer criar uma pasta específica para tudo que você vai converter ou não. Daí você clica aqui na pastinha, ele vai abrir o nosso Windows Explorer, aqui o explorador de arquivos, já com o arquivo convertido. Daí se você der dois cliques, você já vai ver ele rodando aí na nova extensão, no novo formato, tudo naquilo que você já definiu lá atrás, na hora que você foi converter o arquivo. Então vocês viram que é super fácil, o Uniconverter pode ser baixado e utilizado gratuitamente. Lógico que tem algumas limitações, então é importante que você veja. Se você gostou da aplicação, do aplicativo, do software, é só comprar uma licença. Se você quiser fazer o download para teste, é só clicar no link aí embaixo na descrição, que você vai direto para a tela onde você pode fazer o download grátis. ou então comprar a sua licença, caso você já conheça o Uniconverter. Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho